A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Para dotar a Europa de instrumentos adequados para lidar com os ciberataques, a Comissão Europeia e a alta representante propõem a criação de uma agência da União Europeia para a cibersegurança para ajudar os Estados-membros a lidarem com ciberataques, bem como um novo sistema europeu de certificação que garanta que os produtos e serviços no mundo digital são seguros. As ameaças digitais estão a evoluir rapidamente e o público considera a cibercriminalidade uma ameaça importante. Alguns estudos sugerem que, tendo-se verificado um aumento de 300% dos ataques com recurso a software de sequestro desde 2015, o impacto económico da cibercriminalidade aumentou cinco vezes entre 2013 e 2017, podendo ainda quadriplicar até 2019. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.